Boa sexta-feira, no Guide 60 dessa semana, nós continuamos acompanhando a temporada de balanços lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Lá no hemisfério norte, as empresas têm surpreendido positivamente, mesmo com preocupações com relação à inflação e o aumento dos juros lá nos Estados Unidos. Mesmo assim, esse último fator continuou ofuscando esses resultados positivos, na medida em que diretores e o próprio presidente do Fed, Jerome Powell, comentaram em eventos ao longo da semana, reforçando que a gente deve ter uma alta de meio ponto percentual na próxima reunião, em maio. Enquanto isso, aqui no Brasil, na falta de indicadores no campo econômico e com o feriado no meio da semana, os investidores continuaram mostrando cautela com relação às surpresas inflacionárias recentes dos últimos indicadores. Enquanto isso, na fronte política houve um aumento das tensões institucionais entre o governo e o STF, ao mesmo tempo que a gente continua acompanhando todo aquele embrólio com relação ao reajuste dos servidores. Esse foi o Gás 60 dessa semana, nos vemos na próxima.